Ai, este tempo pá, what the fuck is going on, man? Bem pessoal, vocês nem vão acreditar, eu tá... Se quiseres ser notificado sempre que gostar um novo vídeo, podes ativar as notificações pelo PC ou senão pelo telemóvel carregando no sino. Obrigado. Estava a gravar um vídeo deste take passar com o Spark, vocês, não sei se já saiu no canal ou não, não é que tá a chover bué, depois tipo de um certo tempo, certo espaço, já não chove. What the fuck? Tipo que só chove ali, what the fuck? Portanto pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo deste take passear com o Spark e vocês já sabem que espetacular, só notícias bizarras e estranhas e já temos aqui mais uma fucking notícia de alguém que vai preso de uma cena poeta estúpida. Eu ainda curti a perceber porque é que as pessoas têm uma faixa do lado esquerdo e curtem andar atrás de um gajo. Não percebam. Não percebam. Não fucking percebam. Mas eu agora vou aqui a 40. Foda-se. Vamos ver se ela vai ultrapassar. Afinal, ultrapassou. Afinal, ultrapassou. E bem, acho bem. Acho bem. Põe, no cara. Façam igual, se faz favor. Sempre que virem um carro de 50 ou a 40 do lado direito ultrapassem. Não vão atrás dele. Tá? Houve mais um indivíduo a ser preso. E porquê que ele foi preso? Ele foi preso porque... Ele foi preso porque andou mais de 10 quilómetros ou 10 quilómetros com a esposa em cima do teto do carro. What the fuck? E, pelos vistos, ele parou depois de 10 quilómetros, pelo que dizia na notícia, num semáforo, e só deu conta que a esposa estava no teto do carro porque começou a ouvir uns barulhos, estão a ver? Tipo, da esposa bater e de género... Para, para. Não sei, digo eu. Cinco foneiros. Cinco foneiros. Mais uma notícia fucking espetacular. Este mundo está perdido, pá. Este mundo está perdido, tá. E agora vocês perguntam porquê que a esposa estava em cima do teto. Portanto, isto aconteceu pelos vistos porque eles estavam a ter uma discussão. Vocês já sabem, né? As discussões de homem para mulher e de mulher para homem. Olha a bofia. Muito bem, muito bem. Muito bem. Este é um campeão, meu. Sim, senhor. Palhaço. Portanto, eles estavam a ter uma discussão muito boa, não é? E, portanto, ele pasa de casa, pega no carro e a mulher, o que é que ela faz? Ah, para parar o marido, põe-se em cima do carro. Põe-se, tipo, em cima do teto do carro. Não faz sentido qualquer tipo nenhum, não é? E depois, espetacular. Eu fico esparvo com estas notícias, não é? Dez quilómetros depois, ele deu conta que a mulher, portanto, estava em cima do teto do carro. Espetacular, mano. Espetacular. Portanto, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e desta notícia, deste vídeo, não é? Portanto, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem cá em mais o que é que vocês acharam da notícia ou comentem o caso. Não se esqueçam de ver o último vídeo que saiu que vai aparecer aqui do meu lado esquerdo, mas do vosso lado direito, em cima, nas notas, no cartão. Não se esqueçam de subscrever o canal se vocês ainda não estão subscritos ao canal. E vemos num próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Oh, a GNR está tudo fudido. Está tudo fudido. GNR por todo lado. Tá, e agora vou pôr a gasolina. Tchau.